Caramba, o que que é comida, hein? Da onde parar você leva o prêmio. Vamos pra cima. Bora! Aladdin. Vamos ver o que que ele vai ganhar, hein? Doritos! Olha o Grisman, o Aladdin já tá com o Doritos dele ali. Olha o Grisman, olha o Grisman. Olha o Grisman. Derrubou a Nutella! Raul's Mentos! Raul's Mentos! Raul's Mentos é muito bom. Sabe por que você não vai ganhar nada? Porque isso é ruim, cara. É ruim. Meu Deus! Não! Opa, opa! Voltou! Kit Kat! Kit Kat! Não ganhou, cara. Não ganhou o bombom. Vamos lá, novo Neymar. Olha o novo Neymar, não! Era com força, não. Perdeu, cara. Não, não vai, novo Neymar. Perdeu. E agora o último, 10 de faixa. Joguei muita sinuca na vida, ó. Olha o 10 de faixa. Olha a experiência do 10 de faixa, cara. Olha o 10 de faixa. Olha o 10 de faixa. Olha o 10 de faixa! Que isso? Não, ganhou! 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 O quê? O quê? Você está roubando. Vai, porra! Ela parou lá! Não, ela parou lá! Ela parou lá! Não, não roubei, não! Não, não roubei, não!